Vamos ver aqui, o pessoal jogando Minecraft no Xbox One, quem está jogando aqui, o professor Luan, o professor Luan, o mestre Jesus, e Jesus, jogando aqui no Xbox One. Quando você for botar para você, eu vou botar na missão, porque eu vou aparecer centralmente no vídeo. Eu estou vendo você, Jesus, sua sonha. Minecraft aí, no Xbox One, toda a habilidade do Luan, você pode ver aqui, como ele aperta os comandos, tudo certinho. Jesus também, toda a paciência. Porque Luan dá cada, assim, cada dica, né, maravilhosa para o jogo. Vamos ver aqui. Não presta para nada, mas tudo bem. Fica onde você está, velho, porque eu vou cavar até por cima. Isso, ele vai dar uma terra, velho. Que viagem. Calma, velho, é isso aí. Pegou minhas putas. Olha a dupla aí, ó. Consegui sair. Calma aí, por onde você está, velho. Está o meu tamanho de mim, viu? Eu não sou feliz disso com uma amiga aqui, ó. Nintendo Wii U. Está vendo? Olha para trás, eu estou atrás de você. Olha aí, olha aqui, ó. Achou? Momento épico aqui, ó. Épico para os dois, né, claro. Estão dando um oi ali, ó. Jesus é o jogador de cima. E o Luan na tela de baixo. Eu já tenho martelo, filho, mas eu não tenho. Quem disse que ser martelo é só uma pena, cara. Como é que é? Ele confundiu o quê? Ele confundiu uma pena com um martelo. Luan, como é que você consegue? Fala aí para nós. Eu sou foda. Foda? Sou foda. Fala com firmeza, então. Foda. Tem razão, será? Mentira. Mentira. Olha só. Aí, Diogo, consegue se for botar alguma coisa? Claro que não tem como, cara. É um vídeo sobre Minecraft. É um vídeo da bagadora. Tenta, faz outro vídeo aí. Não, mas você está jogando com ele. Você não disse que sabe jogar Minecraft. Eu quero ver a sua habilidade. Entendeu? Você é um cara famoso. E agora eu vou fazer picareta e espada, enquanto ele não tem nada. Então vamos lá. Um amigo vai ajudar o outro, isso que é uma coisa bacana, tá vendo? Se fosse Luan, você acreditaria? Ai, é. Eu ia te dar um pouco. Eu ia dar um real. Um real no Minecraft dá para quê? Calma aí, Luan. Porra, Luan. Porra, me bateu, né? Você agredando, você me bate. Isso que eu ia lendo. Olha o cara que está baixo. Calma aí, eu vou jogar a espada e você pega. Joga, Diogo. Calma aí, Luan. Olha a espada. Mostra, Luan. Vamos ver. Só não usa ela para pegar. Como é que ela pegando? O mesmo jeito. Coloca naqueles. Cadê ela? Parece que... E aí, pessoal. Calma aí, cara. Calma aí. Vou pôr esse. Controlei como... Olha só. Estou boiando, cara. Não consigo mexer. Pensiona lá, ó. Olha lá, o comando lá, mostrando lá. Ah, B. B. Estou boiando. Nossa, vamos ver a casa de boiá soltada. Boiou? Coloca aí. Coloca aí, ó. Pega a espada, coloca lá. E aí, eu vou do lado. Aqui, ó. Agora vem cá, ó. Vem cá onde eu estou. Olha aí, ó. Tem uma ovelha atrás de você, ó. Vem cá, está aí, ó. Tem que matar essa ovelha. Eu preciso matar você. O que a ovelha fez com você, cara? Que boa, é? Ah, nossa. Essa ovelha não dá carne, ele dá o anjo. Ai, eu estou com... Eu falo mesmo, você tem que... Como é que vai fazer com o meu bem? Ah, o anjo, dá sacanagem. Tem carne, cara? Tem. Aqui. Vou jogar uma pra você, cara. Totó? Totó, vai. Cadê você? Estou indo aí. Não, mano, a luzes para você quebrar essa esparada, não. Ela some, mano. Ela tem um nívelzinho embaixo ali. Ah, só. Ela fica atrás de você, cara. Pra mim, aqui, olha. Aqui, ó. Vai, muito sentido. Vai, velho. Vai. Não, espera que eu me bater. Tá ligado que tem o meu sangue, né, velho? Quando eu me bater. Vai. Ô, vai, para, Luan. Luan. Vamos parar, Luan. Tá ligado. Ó, vamos botar o seguinte. Aqui, o Luan estava falando pra dar uma parecida no vídeo, que ele é muito tímido. Só que ali, agora vocês viram que ele fica, ele fica, é, fazendo bobeira. O amigo dele ajudou ele. Deu uma espada pra ele. E ele fica batendo no amigo dele. Vem cá, aqui pro cato aqui, ó. Vem pro cato aqui. Vem, vem. Ó, gente. Só lembrando de uma coisa aqui, ó. Que o Minecraft aqui, ó. Você pode ver que a capa, a capa não, é, ele é diferente da das outras capas aqui do, do Xbox One. Né? Acontece o seguinte. É o, o jogo original mesmo, do direitinho. É porque essa capa, eu comprei o jogo em edição, eu comprei o jogo em edição digital. E eu precisava de uma capa que eu pra colocar, pra pra poder ver, manusear direitinho, né? Aí, eu procurei a capa, é, oficial, aberta na internet, não consegui encontrar. Aí, encontrei essa aqui. Aí, eu levei numa, numa loja, mandei imprimir pra colocar aqui pra galera pra poder assistir, né? Então, é por isso que essa capa aqui, ela é diferente das outras capas do Xbox One. Mas, é original, porque aqui na Silent Games Locadora, a gente só utiliza jogos e acessórios originais. E, Luan, como sempre aqui, ó, com suas risadinhas. Luan, não sorriso, Luan. Sorriso de leve. Ele tá feliz, porque agora há pouco ele conseguiu terminar, ele zerou um Charter de 3, no Playstation 3. Parabéns, Luan. Luan tá, ó, muito feliz. E, começou a jogar um Charter de 2. Cadê uma semana? Você zerou com pouco tempo, hein, Luan? Olha pra mim. Luan, você zerou com pouco tempo, não foi? Você zerou o quê? Com as duas semanas? Não, uma semana. Uma semana e pouco, porque você jogava... Uma semana e pouco. É, você jogava de... Jogava de duas vezes, ó. É, duas treadas toda vez. Aí, galera, ó. Alguns dos outros, dos principais lançamentos aí, ó. Aí, faz pra mim também. Que a gente tem aqui na Silent Games Locadora. Aqui tem mais ovos também, ó. Playstation 4. Nesse, ó. De Xbox One. Tem mais ovos ali embaixo também, ó. Tem mais ovos ali embaixo também, ó. A gente tem mais aqui. Alguns jogos estão misturados aqui, porque aí a gente tá com um pouco de falta de espaço por enquanto. Né? Vocês podem ver aí, ó. E pro Nintendo Wii U, também, tem 3DS, PS Vita. Aqui, ó. PS Vita aqui, alguns jogos. Ali, escondido ali, ó. É porque tá um pouco escondido aqui, é o FIFA, né? FIFA, 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 FIFA Soccer. PS Vita. Né? Temos aqui, ó. Também, 3DS. Eu acabei não pegando... O Safi e o Rubi do Pokémon. Porque acabou sendo muitos jogos esse final de ano. Eu acabei não tendo condições mesmo de pegar. Entendeu? Temos aqui também, ó. Alguns jogos aí pra Nintendo Wii U. Né? Alguns sucessos aí também, ó. Highload Warriors. Mario Kart 8. Barra Luta 2. Donkey Kong. Né? Temos ali também o... Aqui, ó. Super Mario 3D World. Temos aquele meia duplo aqui, ó. Opa. Ah, roupinha aqui, ó. Temos vários jogos pro Nintendo Wii U. E o grandíssimo lançamento desse final de ano do Nintendo Wii U. O Super Smash Bros. Super Smash Bros. no caso. No Nintendo Wii U. Vai chegar pra gente. Pros próximos dias aí. Porque foi comprado já há mais de um mês e tanto. E... A Riccardo Eletro, né? Que é a loja. Tá demorando um pouquinho pra entregar. Mas eu acredito que até semana que vem deva chegar. Nós temos ele aqui, ó. Pro 3DS aqui, ó. Essa foi uma pequena demonstração de algumas coisas que nós temos aqui na Silent Games Locadora. E lembrando, né? Como sempre, que nós aqui na Silent Games Locadora só utilizamos jogos e acessórios originais, né? Há mais de 6 anos, só trabalhando com produtos originais. A gente se honra muito disso. E aí, né? Eu vou deixar o banco pra você. Não dá a mão, né? Não vai entrar. Eu não vou. Mas é você. Aqui atrás. Ah. Ah, acabou. Aliás, com medo. Ah, haha. Será que eu vou deixar a casa e eu vou ver de fome? Vamos no portal? Pode ter uma casa. Vamos no portal. Aqui gente ó, no meio da caixa dos dois consoles aqui ó, a belíssima estátua aqui ó, eu sou também um colecionador de miniaturas, a belíssima estátua do Master Chief do Halo né, essa estátua é muito bacana, muito doida. Ele é do ralo da estátua? Não, na verdade eu não lembro de qual a inspiração, qual ralo foi inspirado nessa estátua, mas é uma estátua muito bacana que eu comprei na época, já tem acho que vários meses, mais de um ano se não me engano, eu comprei na Saraiva na época e é uma estátua que pelo menos nas minhas pesquisas aqui em sites nacionais, é uma estátua que não é muito fácil de achar, mas muito bem feita, muito bacana mesmo. Olha o Nintendo Wii U ali ó, eu sempre digo gente, para mim o Nintendo Wii U é um videogame mal compreendido com muitas pessoas, porque ele tem alguns dos jogos mais divertidos, jogos multiplayer, para se jogar em 3, 4 pessoas, porque nessa nova geração do Playstation 4 e do Xbox One, está complicado né? Quando eu falo jogar 3 ou 4 pessoas, é no caso offline, é um multiplayer local, está cada vez mais escasso. E também o Nintendo Wii U ele sofre com a falta de apoio das produtoras de jogos que ou não souberam ou não quiseram, não sei, dar um tanto apoio ao Nintendo Wii U ou não conseguiram projetar direito, tinha outras prioridades, mas é um videogame muito divertido. E aí tinha outras prioridades. A gente ia dar sua entidade, trabalhando muito para o que eu. Não, eles não trabalham para mim. Não, fala Luan, fala sério aqui Luan. Luan, uma boa. Vocês são meus amigos e clientes, correto? Exatamente. Não trabalham para mim, estão aqui jogando, né? O Jesus já vai aqui quase finalizando as suas 5 horas de jogo. E o Luan jogou 2 horas para terminar de zerar o Uncharted 3 e zerar e jogar mais um pouco de Uncharted 2. O Jesus já vai para 5 horas de Minecraft. E aí nessa, digamos, 1 hora e 10, mais ou menos 1 hora e 15 de jogo restante dele, ele convidou o amigo Luan para jogar com ele. Estão aqui os dois agora, depois que finalmente se encontraram, né? O Luan já deu dicas maravilhosas. Gente, muito obrigado pela participação do vídeo. Eu peço a vocês que, se vocês gostarem do nosso conteúdo, dê um like esperto aí no vídeo. E adicione aos favoritos, que ajuda demais na divulgação do canal. E também se inscreva nos nossos dois canais, né? O canal Silent Games Locadora e o canal Silent Game Playback. Até mais gente, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Fui!